Só um recadinho rápido galera, hoje a noite, às 7 horas da noite, estaria ao vivo lá na The Live mano, jogando partidas personalizadas com seguidores Isso aí, nos dois times são seguidores mano, vai ser muito divertido, não vai perder, primeiro link na descrição é meu canal da The Live, baixa no seu celular É uma plataforma de live sensacional, muito top mano, você vai curtir, é isso aí, primeiro link na descrição papai E aí, meu nome é Jeff Oliver e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como jogar na Jungle no Champion Legend Sou jogador de Mobile Wild há 5 anos, 3 anos de Vinglória como Vinglóris, 2 anos de Iron Novela como Mestre E agora eu estou focando try hard no Champion Legend e trazendo muito conteúdo para vocês Tem vários tutoriais aqui já no canal e dicas, confere aí, é isso, se você é novo no canal, clica em inscrever-se E ganha com aquele like maroto que fortalece demais o meu trabalho, não vou enrolar muito não Bora pro game, bora começar as dicas de hoje, vamos embora pra esse vídeo aqui de como jogar na Jungle mano Já estamos aqui na tela de jogo, antes da gameplay eu vou jogar aqui, já vou jogar a partida na Jungle aqui E dar várias dicas e falar como jogar na Jungle na própria gameplay Mas antes aqui, vou clicar aqui em heróis e mostrar vocês os heróis que recomendo na Jungle Porque eu quero fazer isso logo de início, porque tem muito cara pegando o herói que não é pra Jungle mano Isso prejudica toda a equipe e acaba passando por troll e eu não quero que isso aconteça, tá bom? Assassinos, esses sim galera, esses vocês colocam na Jungle Ah Jeff, mas o Boru tá ali, o Arante também é atirador e o Mid Então esses dois você exclui mano, tá vendo esses dois aqui? Não usa os dois Você vai usar Cristine, Zoya, Claudia e Stix Esses são os quatro Assassinos pra você utilizar na Jungle Entre esses quatro, os dois que eu recomendo que são os mais fortes na minha opinião E mais utilizados no Rayalo é Cristine e Zoya Claudia e Stix são utilizados mais no Lowalo, tá bom? Não tô dizendo que é ruim ou não cara, só tô dizendo que são mais utilizados no Rayalo e os que eu mais gosto Cristine e Zoya, confia no pai que é sucesso Então é isso, já expliquei aqui quais são os heróis e tudo mais Agora vamos embora, vamos pra gameplay, isso meu consagrado Que lá eu vou trazer muito conteúdo bacana pra vocês, muita informação Então não perde a partida não, vamos embora, vamos pro game Tá aí galera, já escolhemos, vamos de Zoya, essa parte tá troll Porque esse maluco aqui, que não tá aparecendo o nome dele, que minha canta na frente Trollou, no último segundo ele pegou mais um mago Então temos dois magos, dois mids nessa partida Então vai ser um pouquinho troll esse game Mas vamos tentar lidar, vai ser uma situação boa Jogo assim é bom, que aí já passamos mais informações de como agir com trolls Primeira coisa que você vai fazer mano, abre aqui, multa geral mano Porque Jeff, mano vai ter muito rage aqui A galera agora vai se ofender muito e tudo mais Os caras vão digitar bastante Isso vai atrapalhar sua gameplay mesmo que você não digite Um maluco já tá até base ali, deve tá digitando e tudo mais Pô, tá bem zoado Então cara, o melhor foca no seu game, foca no seu jogo Eu geralmente começo no lado esquerdo Porque eu costumo fazer invades Invades é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado Saiba que os adversários vão lá olhar E muitas vezes, principalmente o Raiela E você pode acabar morrendo Então chegou alguém, cai fora mano Se eles tem sua visão, não tenta dar continuidade Então eu pego o buff Pego aqui a espada de ferro E já vou invades, já vou no próximo buff O aliado ali sinalizou que o mago sumiu Ele pode tá por aqui, ó Ele tá aqui justamente ajudando a fazer o buff E aí, continuo fazendo lá o buff? Não mano, simplesmente caiu fora aqui, ó Farma aqui os lagartos Por que Jeff? Porque se eu for lá, dá ruim pra mim Olha lá, a Cristina tava ali Ele tava ajudando a Cristina Então se eu fosse lá agora Eu estaria numa situação bem complicada Bom, vamos lá Vamos pro outro lado da jungle Eu sei que tá tranquilo porque a Cristina tá lá em cima O meu aliado foi gancado Foi o vacilo dele Ele ter sido gancado agora Porque a Cristina tinha aparecido no mapa Ele tinha que tomar cuidado Porém ele não morreu Então tá tudo tranquilo, tá bom? Bom, pegamos aqui Não estamos com o level 4 ainda Vamos pegar a bota Já tá rolando uma treta ali Mas vamos pegar aqui Essa abelha Pra pegar finalmente o level 4 E dar um gank mais efetivo Ó, não foi suficiente por pouco Mas mesmo assim tenho que gankar agora Peguei Matei Ok Conseguimos duas eliminações ali Sem muita dificuldade Não vai dar pra levar a torre agora Já vou direto pegar o buff Por quê? Cadê o buff? Já tá por aqui? Não Aqui, aqui, aqui Por quê? Porque agora temos que fazer O objetivo sentinela Que aparece em 2 minutos de jogo Sinalizar aqui pra equipe me ajudar Nesse momento Eu preciso de toda ajuda possível Espero que eles venham ajudar Geralmente a equipe não vem Eu tô fazendo porque os aliados morreram Chegou ali, mano Chegou alguém Corre, você pode morrer agora Cara Então não tenta continuar Não há um momento A Wiona ali trollou Que é o troll Como eu falei a vocês Independente do resultado Dessa partida de vitória ou derrota O importante É passar o conteúdo As informações pra vocês Eu posso até estar perdendo esse jogo Por conta de ter um troll Óbvio Isso acaba dificultando pra caramba Pra ganhar a partida Bom, limpei aqui a lane O meu mago tava vindo ainda Precisava forçar as tropas E cara, power farm Eu tô jogando solo Os cara tão um troll brigando Então, cara Foca Foca no power farm Avança as lanes Ó, o cara acabou dando Uma cilada ali Um avanço Não foi eliminado Deu sorte No topo O atirador Tá no topo, né? Ok O atirador tá no topo Ok Tudo bem Bora pegar aqui o outro buff Ah, boa Peguei Vai ser dois contra um Dois contra um Vai virar bom pra gente Boa Já chegou ali o mago Já cai fora Salomé chegou por ali Dava pra virar No braço direito Tipão, mano Mas eu precisaria De ajuda de mais alguém Ó, o Cristine tá por ali Brabíssima Eu consigo calterar a Cristine Ahn Meu matchup tá boa Ahn A Zoya é um bom cauta Pra Cristine Porque eu posso meio que Sei lá Ignorar o ult dela Cristine foi lá em cima O maluco tá vendo Ele tem que dar uma recuada Ele recuou Perfeito 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 Eu vou junto aqui Não, pode ficar aí Você não precisa de ajuda não Porque os caras vão ter que Vim defender torre Eles não vão continuar lá, mano Tá tranquilo aqui Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tomei muito ataque Muito dano Mas deu pra fugir Tenho que pegar o outro buff aqui Pronto Peguei Cristine vai vir ali Pela minha jungle Acabou morrendo Aqui tá tranquilo também Ali embaixo O cara acabou morrendo Eu ia agancar ali Agora mas tudo bem Tá safe Tá safe Bom Ficou 3 barra 0 Tranquilo Galera Seguinte Objetivo de jogo É tudo que o jungle Tem que fazer Não apenas matar Gankai é essencial O objetivo principal do jogo Atualmente é o sentinela Mas pra você pegar um sentinela Não tem como você pegar sozinho Você precisa da sua equipe Nossa calma aí cara Boa 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 Consegui aqui Pronto Matou 2 Puxa a sentinela Apesar que o malu Chegou ali agora Não deu Não deu Não deu Vou morrer Vou morrer Aqui eu morri Aqui eu morri Porque ela Já vai chegar o tanto Bagassou Não morri mano Ela não tava destacada Galera Ela não tava destacada Ela que vai morrer Se ela vacilar Se ela morrer agora Cristine tá fraquíssima Eu pensei que eu ia morrer agora Fiquei nervoso Porque sem a ult A Cristine me mata Mas ela pelo que aparenta Tá fraca ainda Bora farmar Galera Eu tenho que fazer o sentinela Mas eu preciso de ajuda de alguém Os adversários estão muito bons Nessa partida Não tão me deixando Fazer sentinela Estão jogando com excelência Eu tô com pouco life Pra ajudar minha equipe Pô Iona de novo Trollou Morreu lá debaixo da torre Ok né Só aceitar agora Bom Deu um recalho aqui Porque era necessário Na hora tá sozinha Pra defender Os malucos vão tentar Forçar a torre Eu teria que Farmar lá em cima Pra pegar o braço direito Que foi nessa situação Já que eu não consegui Pegar o sentinela Mas tô com medo Que meu aliado Acabe perdendo o torre Então eu tenho que ir lá Pra ajudar Nossa Que controle Boa Matei os dois De novo Tô conseguindo matar eles Com facilidade Boa boa Vamos forçar a torre Galera Derrubando essa torre Vai ficar bem mais fácil Pra tá pegando o sentinela A partir de agora Pronto Farmar aqui Preciso da ajuda Pra pegar o sentinela Se ninguém vier Eu simplesmente Caio fora daqui Ó O Iona Tá tentando forçar a torre Mano Ele não tem poder Pra forçar a torre não Cara Ó Vou ser um pouquinho Ganancioso Vou tentar pegar A jungle deles aqui Quero dar um cauta No jungle Se eu conseguir Vai ser excelente Consegui Agora é recuar É recuar Que tô bem fraco O cara tá avançando Não vi o outro ali Vindo pela jungle De novo Ele Cara Esse maluco Tá tronando muito Mas ok O jogo tá indo bem Tá dando certo Galera Tá dando certo Consegui uma torre Consegui uma sentinela E agora é só recuar um pouquinho E farmar O problema é Agora é bem difícil De eu Abandonar essa lane E farmar lá em cima Apesar que Vi que ele tinha lá Os caras tão avançando O problema é que os caras vão tentar Se vingar Derrubar essa torre E aí vai ficar complicado Mano Leva a torre e perde a torre Não dá Deixa eu ver se eles avançam um pouco Se não avançarem Eu limpo aqui Ó Vamos limpar rapidão Vamos lá Tá batendo a torre O DC chegou agora Mas eu já limpei Ele pega a próxima tropa Que tá chegando Não tem problema O importante é limpar E não deixar a torre empanhar Vou pegar essa frutividade E agora eu vou tentar Vou buscar Uma eliminação ali Mano Vou buscar essa eliminação Beleza Consegui a eliminação Com sucesso Tô 7 barra 0 Tô tranquilo Mano Pegar agora o braço direito Jeff É uma boa Mano Não é uma boa Eu tô com a maldição Do tifão Então vou causar metade do dano Praticamente Quis pegar minha jungle aqui Mas não tem nada Deixa a maldição acabar A maldição tá quase no final E aí sim dá pra pegar O tifão aqui Já vi Já localizei Ela foi no maluco Mas eu já cheguei E eliminei Opa Salomé Salomé morreu também Galera Dali Boa boa Ó Minha equipe tá forçando o topo Mas tem que ter visão do jogo Olha a midi sendo forçada também Força duas lanes Ao mesmo tempo Galera Como já chegou aqui O adversário Eu recuo mano É bem simples Não vai pagar de doido E tentar levar a torre E acabar morrendo não Isso aí é suicídio É loucura Agora eu venho E forço a outra lane Visão de jogo Lembrando Sempre força O espírito sentinela Ele é seu objetivo Principal no jogo Galera Beleza Matamos mais um aqui Tô tranquilo Vou dar uma Recuada Calma Tranquilo Eu recuei Mas eu vi que tem três mortos Um lá em cima Dá pra voltar E forçar até dois Então vamos lá Força até dois Ó Se você tiver aí Qualquer dúvida Sobre buff Debuff Esses ícones Que ficam aí abaixo É só você clicar nele E segurar Que você pode ler Bem som do sentinela Ali vai dizer quais são os buffs Sentinela Sentinela tem três buffs E se você pegar uma quarta vez Vai duplicar esses buffs Então peguei o sentinela uma vez Vou tá pegando agora Pela segunda vez A zóia é excelente É um dos melhores Pra tá pegando sentinela Porque ela tem muito dano lá Solei rapidamente Sozinho E além disso Ela tem imunidade Se alguém chegar Ela tem ultimate Então dá pra lutar Dá pra brigar Dá pra fazer uma coisinha ali Mano Caramba Morri Neutralizado Tentei fazer uma play Na real Fui ganancioso nesse momento O que não precisava Algo que é necessário Se você quer se tornar um jogador melhor É você assumir quando você erra E nesse momento eu errei Por que eu errei? Porque as kills daqueles dois caras Não iam influenciar em nada Em objetivo no jogo Era simplesmente kills Ah Jeff Mas se você matasse ele Você ia ficar mais forte Sim cara Mas eu não tinha um sentinela Pra fazer logo em seguida Não dava pra levar uma torre Já que os minions já tinham recuado Então foi pura ganância E eu morri pela minha ganância Acabei sendo neutralizado Que eu estava 9 barra 0 Então É necessário você Analisar sempre o seu jogo E não de aliada Ah Sei lá Aquele cara é muito ruim E tal Mano Foca mais no seu game Foca mais na sua habilidade Entenda que Você só vai ficar preso no bronze Você só vai ficar preso No prata No ouro Se você merecer instalar Se você tiver habilidade Se você for um diferencial Entre os outros jogadores Sem dúvida alguma Você vai subir com facilidade Aquele rank não vai te pertencer Sua habilidade É superior pra aquele rank Então se você tem habilidade Se você tem conhecimento Você vai subir Então foca no seu trabalho Pra você ganhar esse conhecimento Pra você ficar bom De verdade Tá bom Nesse momento eu tô limpando as lanes É o momento que nossa equipe Tá com 2 É É Sentinelas ali 2 buffs Spirit Sentinela Eu não li aqui Que eu sou os buffs Primeiro buff Vai aumentar 6% Da ataque e defesa Física e mágica 5% O segundo buff Vai aumentar 5% Da redução do tempo de recarga Ah E A terceira vai É Aumentar 10% da vida máxima E a última vai duplicar Todos os buffs Mano É bem simples Vai duplicar todos os buffs Você vai ficar bem Forte Toda sua equipe Spirit Sentinela Essa é meta Por conta disso A equipe adversária Apesar que minha equipe Teve um troll O cara trolou Pix Trolou Game A equipe adversária Acabou se rendendo E conseguimos aqui Essa vitória Galera Então de forma resumida Mano Quando você tiver na deângulo Começa farmando ali Tenta ver se consegue Dar um invade Se tiver perigoso Cai fora Na primeira Apareceu um cara Lá no seu invade Cai fora Pra você não morrer Dando um invade Que você vai estar fidando Sempre tenta olhar as lanes Ver qual lane Precisa mais de sua ajuda Foca e ajuda as lanes Atualmente O objetivo principal Do jogo É o Espírito Sentinela Então tenta pegar O Espírito Sentinela Da sua equipe Peguei dois Isso já botou Minha equipe Lá pra frente Toda a equipe Ficou muito forte A Nora foi MVP Jogou bem demais Ficou 7 barra 0 barra 8 Mano Jogou o fino Não joguei sozinho Esse jogo O meu atirador Ficou 6 barra 1 Também Sensacional Jogou bem demais E o mid 2 barra 2 Porém ele teve 6 assistências Então ajudou nossa equipe O único que ficou 0 barra 8 Foi o cara que trollou a partida Que pegou o Iona em último minuto Aí ficou dois magos Foi com o Iona Como suporte Bem troll É realmente bem troll Ele ficou 0 barra 8 Mas foi carregado Nossa equipe jogou muito Muitíssimo Muitíssimo bem Galera Então é isso Esse aqui é o vídeo Como jogar na jungle Espero que tenha ajudado Se resta alguma dúvida Mano Comenta aí abaixo Não sei a quem não Comenta Eu tô aqui pra ajudar você Mano É pra isso que eu estou aqui É pra isso que você tá assistindo esse vídeo Se você assistiu até aqui É porque você gostou desse vídeo Você quer ver mais desse conteúdo Mano Clica no botãozinho de inscrever Esse aí abaixo Tô trazendo muito conteúdo Gameplay Dicas, tutoriais Champion Legends Pra vocês E é isso galera Vou ficando por aqui Clica no like Vamos tentar bater mil joinhas Nesse vídeo É isso Até a próxima Fique com Deus E tchau